olá seja bem vindo a mais este vídeo neste vídeo está mostrando como editar esse template aqui ele é um tema é mais voltado para casamento mas também você pode estar fazendo em outros templates dessa coleção para por exemplo aniversário enfim é deixa rolar um pedacinho aqui esse template exatamente que é mais pra realmente para casamento já que mostra aliança e tal pérolas enfim e este pacote esse template vai a parte desse pacote aqui ó deste aqui ó do são dois dvds eu também tenho um segundo pacote que é isso que este aqui ó segundo pacote que na verdade vamos digamos assim esse daqui são 30 templates aproximadamente só eu acho que 32 não sei templates este daqui também aproximadamente 30 templates ou seja o segundo dvd a segunda o segundo pacote ele vem aproximadamente três dvds são semelhantes mas não são iguais são templates diferentes tá vendo tem pra diferente este ciclo pacote também é o mesmo preço né do do primeiro desse daqui ó e esse daqui já o eu juntei os dois dvds ou melhor dois pacotes dentro de uma em um para um envio só os dois pacote só os dois pacote só para caso você queira ser enviado apenas num num frete só entendeu então eu tenho aqui o primeiro que é este daqui ó esse mostrado aqui são as templates aqui ó primeiro esse daqui para baixo já faz parte da do segundo desse daqui ó certo então para você entender o dvd eu esse aqui é o dvd eu esse aqui é o dvd o pacote 1 este é o pacote 2 e este é o pacote 1 e 2 juntos embora que este que eu vou mostrar aqui ele faz parte do pacote 1 certo acredito que sim é se inscreva aqui no canal foto em branco tutoriais aqui tem vários vários vídeos tutoriais aqui ó como editar templates este casamento aqui por exemplo que faz parte desse volume 1 aqui ó que tá incluído no volume 1 e 2 e tá aqui ó também temos como criar karaokê template de casamento também tem como fazer estilização em photobook com esse programa aqui ó o dvd tem vários pacotes esse dvd tá a partir de 14 e 99 se não me engano via download a diferença de um preço para o outro é a quantidade é este daqui por exemplo não sei se tem aproximadamente 30 giga e tem outros que tem 55 tem outros que tem um gol de 2.0 tem outros que tem um gol de 2.0 enfim depende do tamanho tá vendo depende do tamanho dele certo então se inscreva no canal é foto em branco tutoriais obrigado mais de 2 mil inscritos aqui tem vários vídeos tutoriais são mais de 140 vamos lá então para de enrolação é depois que você adquire ou caso você já tenha vai aparecer um aí você clica duas vezes para abrir o projeto e vai aparecer esse projeto aqui tá vendo veja que aqui já tá fácil porque aqui em galeria aí de cara você tá aqui ó tá vendo ao clicar duas vezes tá vendo você coloca o nome que você quiser só um exemplo foto em branco tá vendo então de cara você pode mudar você pode mudar a cor também pode mudar a fonte aqui também tá vendo para mudar a fonte deixa eu olhar se eu tem uma fonte aqui e tal ó tá vendo mudei a fonte aqui você vai arrastando já tá foto tá vendo foto até no final então o que eu vou fazer aqui no clipe A eu clicar duas vezes tá vendo cliquei duas vezes tá vendo aqui foto 1 esse aqui é o texto opcional caso você queira colocar algum texto aqui embaixo eu vou trazer para trás aqui ó tá vendo você clica duas vezes e escreve o texto que você quiser aqui caso você não você não queira deixar escondido mesmo aqui foto 1 é esse azul eu vou clicar duas vezes e vou buscar minha foto para buscar minha foto vou lá em file import file então simplesmente clica duas vezes e vou buscar é dentro do meu deixa eu buscar aqui rapidamente cheguei aqui ó vou pegar o logo o pacote todo entendeu vou clicar em fotos vou importar todas as fotos para dentro do After Effects fica mais fácil eu vou clicar aqui em import folder vou importar a pasta importar arquivo pronto tá importando aqui para dentro do After Effects eu estou utilizando o After Effects Deus show CS6 eu acho ou é o CC não sei enfim quando você se caso se adquira conosco aqui eu envio já o After Effects CC 2014 lembrando que o CC 2014 é 64 bits então vou abrir aqui vejo que a foto aqui é deitada horizontal então vou procurar uma foto horizontal horizontal para ficar de acordo entendeu nossa tá difícil achar uma foto aqui hein essa daqui vou trazer aqui ó vou esconder a segunda foto vou deixar veja que a foto ficou bem maior tá vendo então vou segurar CTRL mais ALT e F tá vendo ficou do tamanho proporcional volto eu posso fechar aqui ó eu vou para a segunda foto mesma coisa clico duas vezes vou lá em foto 2 procuro uma foto horizontal também e vou trazer CTRL ALT F tá vendo então a forma é a mesma coisa que eu mostrei nos outros opa deixa eu fazer logo aí tem um 3 aqui também é a mesma coisa o 3 também horizontal é difícil encontrar aqui viu então no caso quando é uma foto horizontal tipo deitada que eu falo aí é claro você é melhor você tirar fotos com a sua máquina aí na na forma horizontal fica mais fácil para você tá editando aqui certo quando é um alguns frames em pé ou seja na vertical aí sim eu utilizo as outras fotos aí mas essas fotos aqui vertical aqui ó quando é a foto horizontal claro né por motivos óbvios é você utiliza horizontal vertical assim for necessário o link vou deixar logo abaixo dos 2 na verdade dos 3 pacotes também de de desses aqui mostrando todos os templates tem template para é para vinheta introduções em after effects cenário virtual também temos é introdução para vinheta aqui para o Sony Vegas vou mostrar agora em uma sequência um vídeo como editar no Sony Vegas totalmente português adquirindo aqui esse template do Sony Vegas ele envio grátis também o Sony Vegas Pro 8 Pro 13 mais ativação mais a tradução certo também temos Cyberlink Power Direct 11 Office 2013 temos é música trilha sonora para as suas vinhetas cenário virtual também dos séries Magic Ultra 2 certo além do critério animado semelhante a este aparecer no seu vídeo então voltando aqui fechar novamente aqui também vou clicar duas vezes tá vendo duas vezes eu acho que você deu para você entender como que é Ctrl Alt vai ficar ao mesmo tamanho vou trazer isso aqui para trás isso feito isso em tudo como mostro feito isso em todos como está aqui ó tá vendo músicas é música não é essa exatamente que está rolando aqui tem uma música suave romântica e faz nesse pacote aqui ó cadê cadê nesse pacote tem algumas músicas românticas várias músicas românticas aqui ó não é essa que está nesse vídeo mas é uma música suave é uma música suave então digamos que você já terminou fez isso em todas as fotos aqui ó vamos renderizar aqui é uma coisa que chama atenção deixa eu voltar aqui para o início veja aqui ó 1920 por 1080 você está em Full HD se você vai renderizar claro você quiser renderizar nesse tamanho tudo bem mas se você não quiser deixa em 720 ou melhor é 1280 por 720p e vai ficar em HD ou seja vai pegar toda a tela do por exemplo você vai postar no YouTube vai tomar toda a tela do YouTube se você for é criar o DVD então vai ficar tomar toda a tela da TV para isso você pode vir aqui ó duas opções você pode vir aqui Composite Send e mudar aqui certo? que eu não recomendo porque se você fazer isso você vai ter que selecionar todos eles aqui ó e selecionar Ctrl F Ctrl mais F ou melhor Ctrl mais Alt mais F e pode dar algum problema então o correto é Composite Editor Render Key que é na hora para você renderizar certo? e na hora de renderizar você altera o tamanho Composite Editor Render Key vai clicar aqui para renderizar normalmente aqui está em EVI você escolhe o formato eu costumo renderizar em KickTime ou no Movie aí aqui ó em tamanho aqui ó eu vou está vendo? vou colocar aqui em 720p automaticamente o vídeo vai ser renderizado em 720p sem a necessidade de eu vir aqui em Composite e mudar aqui em Composite Send certo? certo? aqui é a saída para onde você vai salvar renderização vou salvar a análise do meu trabalho por exemplo colocar meu vídeo só um exemplo salvou tal salvar e vou simplesmente clicar em renderizar e vai começar a renderização e vai ficar igual a isto aqui veja que eu não coloquei o vídeo eu poderia ter colocado o vídeo mas eu prefiro renderizar assim primeiro depois renderizar e eu volto o vídeo para dentro do After Effects ou para o Sony Vegas ou para o Adobe Premiere ou para o Camtasia Studio e joga o áudio lá certo? clicar em renderizar vai ficar igual a isto aqui ó faça a lista do site fotoembranco.com.br já já eu volto com a aula de tutoriais o link vou deixar logo abaixo tanto do primeiro DVD que é este daqui quanto do segundo DVD quanto do DVD 1 e 2 e também todo este link aqui para você quiser adquirir os nossos produtos e o link também para você fazer anúncios grátis no classificado aqui do Facebook o link é logo abaixo valeu galera até mais